Boa tarde meu povo do canal, fazendo mais um vídeo aqui para vocês, fazendo aqui uma nova armadilha aí para vocês, uma armadilha simples, vai precisar de uma forquilha ali ó, e de um laço e um pedaço de milho vou passar aqui passo a passo a vocês armando, aqui para vocês passo a passo, muito simples de fazer essa armadilha vou ficar aqui, essa forquilha ó, fiz uma ponta aqui, cortei aqui ó, para vocês entenderem aí direito e ficar ela aqui no chão, acompanha aí que eu vou mostrar para vocês, começar o fim, esqueci de trazer o martelo tive que bater com esse pedacinho de madeira aqui, mas vai dar certo, olha só aí ó muito simples de fazer essa armadilha, ficar bem no chão que é para o açoito não arracar ele ó olha só aqui, eu fiz um laço ó, eu laço, laço aqui bem feito e aqui eu fiz esse gancho aqui ó, cortei aqui e aqui e esse armador aqui ó, eu fiz a ponta e botei aqui um pedaço de milho ó e ele aqui, vou mostrar aqui você enfiando, olha só, fiz a ponta ó, eu vou enfiar aqui esse milho ó bem enfiado que é para o bicho puxar e dar um soco para, já precisa aqui vinha ó, vai ser bem enfiado aqui vou mostrar aqui para vocês armando ó, muito fácil de armar aqui eu deixei esse pedaço aqui na porquilha ó, para encaixar aqui nessa daqui ó encaixar aqui, esse outro aqui em cima, olha só, para vocês entenderem aí passo a passo vou fazer de armar ó, olha aí ó, armada agora eu vou armar o laço aqui embaixo ó está armado ó Vou mostrar para vocês Desarmando ela aqui Olha só aí Aqui Aqui é a caça que vem Achei aqui que ela pisa a pata aqui Aí ela vai puxar com a boca aqui E dela puxar, olha só E ela pega Pega ela pela pata Nem como ela sair não, quanto mais puxa, mais arrocha Vou mostrar para vocês de novo arrumando aqui Muito fácil E você pega O gancho aqui Com o meio Enfinhado aqui Na ponta E você vai botar aqui Bota um lá embaixo Escolando esse Escolando esse E esse aqui Aqui em cima Segurando ele Outro fácil de armar Na armada Agora vou fazer aqui o laço embaixo Olha só aí Armadilha perfeita Testada e aprovada Vou mostrar para vocês aí Finalizar aí para vocês mostrando aí Olha aí Armadilha perfeita Top Testada Essa daí Foi testada Deu certo É isso aí Vocês que assistiram esse vídeo Chegou até aqui Se gostaram aí Se inscrevam Tem muito vídeo bom aí De armadilha para vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo